Os crimes da 18ª DP empreenderam incessantes diligências no sentido de identificar a autoria deste bárbaro crime, o qual resultou no estupro de uma senhora de 57 anos de idade, além do roubo de seu veículo, um Chevrolet Prisma. Na madrugada de quarta-feira, esse veículo roubado da vítima foi localizado pela Polícia Militar em Taguatinga e, diante disso, nós refizemos de forma segura todo o trajeto desse veículo após o crime. Constatamos que ele foi deixado por um indivíduo duas horas após o cometimento do crime nessa via pública em Taguatinga. Nós já trabalhávamos com alguns suspeitos e, após angariarmos imagens desse indivíduo deixando o carro ali nessa região de Taguatinga, nessa via pública, nós tivemos a certeza que se tratava de Marcos Rodrigues da Silva. Diante disso, nós representamos por sua prisão no plantão judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual foi deferida e, desde então, ele se encontra foragido da Justiça. Nós solicitamos aqui a ajuda da população para que quem tenha informações do paradeiro desse indivíduo, de Marcos Rodrigues da Silva, passe para a Polícia Civil do Distrito Federal por meio do 197, lembrando sempre que as informações relativas à identidade do denunciante serão tratadas no maior sigilo.